Exaltação e coroação A vida nos impõe inúmeros desafios e nós com personalidade, serenidade, luz e fé devemos enfrentá-los um a um, tendo a firme confiança de que Deus está conosco, nos auxiliando e nos direcionando em todos os momentos. Em oração, com motivação e sempre buscando a melhor inspiração, procura levares até o fim algo que começaste, nunca deixando que o desânimo, movido a palpites contrários, venha a estabelecer-se em tua tenda e desta forma desmantele todos os teus bons projetos. És de Deus, portanto, uma pessoa digna e merecedora de paz e felicidade, e é neste pensamento que deves te apoiar, a fim de que nenhuma onda de derrotismo e pessimismo te leve para longe de teus sonhos e ideais. Se estás, neste período de tua vida, caminhando por um grande vale de dificuldades, clama sem titubeares pelos favores dos céus, e teu pastor que a tudo vê, contemplando teu esforço e humildade logo, logo, logo virá ao teu encontro e socorro te prestará. Que teu semblante não descaia diante das lutas, e que teus olhares sejam firmes em direção ao horizonte, convicto de que lá na frente, após venceres os charcos das provações, colherás os frutos de tuas orações, ou seja, as vitórias e conquistas pelas quais tanto ansiaste. Que, oh Espírito Santo, luz para os teus dias e também para as tuas noites, te ilumine desde já, a fim de que, jamais te perdendo pelos caminhos, chegues são e a salvo aos teus destinos, alcançando nas viagens de tua vida todos os bons desejos do teu coração. Uma coisa eu te digo, se te mantiveres com Deus em comunhão, em todos os teus lemas de vida, jamais existirão a palavra humilhação, mas sim exaltação e coroação. Tchau. 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 Tchau.